Música E fala galera do Hipertutoriais Hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar um pacote de codex Isso serve pra quando o seu seriado, o seu filme não roda, sabe? Você baixou da internet um filme, um seriado E você vai executar no Media Player ou em algum outro player de vídeo e não funciona Então, na verdade é assim, surgiram vários formatos de vídeo, por quê? Porque o formato puro de vídeo digital, ele seria muito pesado Geraria um arquivo de muitos megas, gigas Então, os caras foram criando formas de codificar isso Aí surgiu .avi, surgiu .mp4 Surgiram, enfim, diversas WMV, diversas extensões de arquivo de vídeo Que nada mais são do que arquivos de vídeos codificados de uma forma que ele fique mais leve Só que pra ele funcionar, ele precisa de um decodificador E recebe o nome de codec Então, se você não tiver um bom pacote de codex instalados no seu computador Talvez você não consiga rodar mesmo vários formatos de vídeo, filme, seriado Eu vou ensinar pra vocês como instalar o K-Lite K-Lite é um dos mais famosos, eu gosto e uso ele, basicamente E vamos lá Você vem aqui no Google, pesquisa K-Lite Codec Esse primeiro resultado, ó Codec Guide Vai ser um site com Bem simplesinho o site, mas ele disponibiliza vários aqui Não só o K-Lite Aí vocês vêm aqui, ó Tá vendo? K-Lite Codec Pelo jeito é uma atualização de 2015 já Vêm aqui em Download Tem que tomar cuidado, prestar atenção Não só instalando isso, mas qualquer programa hoje em dia Você vê o tamanho do caminho que nós vamos fazer até baixar o arquivo Então agora, ó Pelo jeito ele tem a versão básica do K-Lite A normal E a completa Eu vou baixar essa completa Então você vem aqui nesse link Download versão completa Full E aqui ele deu dois lugares pra fazer o download do arquivo Eu vou nesse segundo aqui Porque sim, você pode vir no primeiro também Ó, ele foi pra um outro site que tá hospedado o arquivo E aí você tem que tomar cuidado pra não clicar em propaganda Achando que é o download Senão você não vai nem conseguir baixar E vamos ver Tem uma aba aqui escrita Download E finalmente o link pra fazer o download K-Lite Codec Pack Full E aí pede pra salvar no computador Eu vou salvar na minha área de trabalho Na verdade eu já salvei, tá pessoal? Então eu vou cancelar Agora eu vou fazer a instalação Já tá baixado aqui Eu já tinha baixado antes de começar o vídeo E vamos lá Executar Todo programa hoje em dia, pessoal Se vocês não tomarem cuidado Vocês tem costume de dar avançar, avançar, next, next Sem ver nada Aí você já instala Baidu, Antivírus, Bull Browser Aquela praga toda Então, tome cuidado Preste atenção Mas agora, por experiência própria Eu sei que nesse instalador do K-Lite Codec Ele não oferece nada junto Você viu que no caminho até baixar ele Era perigoso a gente instalar outras coisas junto Mas agora pra instalar ele É só você ir aqui, ó Next, next mesmo Modo normal Sim Beleza Ele tá falando que vai associar os arquivos Diferentes de vídeo pro K-Lite Beleza, tudo bem Aqui é o método de decodificação Ele tem vários Eu vou deixar esse padrão Next Beleza Next Linguagem primária e português Beleza Next Isso aqui é a qualidade do som Vou deixar estéreo mesmo Next Ah, pessoal Tem que tomar cuidado sim Olha só Quer instalar junto Barrinha do Yahoo Aquelas páginas iniciais diferentes lá Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aqui Muito cuidado Desmarca tudo Você não quer instalar essas pragas todas Você só quer instalar o K-Lite Next E finalmente instalar Finish E é isso aí Ele vai abrir um site só pra falar que a instalação foi bem sucedida e tal Tá pronto, pessoal Ele não tem nada pra você entrar A não ser Que junto com ele vem o seguinte O K-Lite Codec Vem junto o Media Player clássico Vem um playerzinho de vídeo que era o primeiro Media Player Aí se você quiser abrir teu vídeo por aqui Beleza Mas se não Ele já tá funcionando no computador Então se você usar o Media Player normal Algum vídeo que o Media Player normal não iria executar Agora vai executar Porque agora já tem codecs instalados Beleza, pessoal? Quem gostou dá um joinha Compartilha esse vídeo Eu estou muito animado Vocês estão participando bastante do canal Deixe comentários Pode perguntar Tirar dúvidas Que sempre que eu tiver tempo eu vou responder Muito obrigado e até a próxima